Legal gente, muito boa tarde, muito boa tarde Cacoal, muito boa tarde a você que está acompanhando aqui pela TV, ela manda o Cidade em Destaque. Genésio Lima, eu estou aqui Genésio, invadiu o seu estúdio para falar do 22º Seja Ouvim que está chegando, a abertura é hoje Genésio. Começa hoje, vai até o dia 18 do domingo, o 22º Seja Ouvim e aqui comigo está o jovem Jazubi, que é um jovem abençoado, um jovem cheio do Espírito Santo, ele é filho do compastor Matheus, Valsão Matheus também que é o líder dos jovens. Nós todos estamos envolvidos nesse congresso que vai ser com certeza uma bênção. Jazubi, como está a expectativa? Diego Maia, boa tarde a todos que estão nos ouvindo, Genésio, Cidade em Destaque, programa com muita audiência. Estamos aqui nessa tarde, dia 14, com a expectativa imensa, não vendo a hora de começar o nosso 22º Seja Ouvim, que começa hoje a partir das 7 horas e você não pode perder. E o coração está acelerado, Diego Maia. Com certeza, até porque também o Seja Ouvim, ele é um congresso que envolve todo o estado de Rondônia, até mesmo pessoas fora do estado vão estar aqui, né? É isso aí, Diego, várias caravanas do estado de Rondônia, por toda parte também, não só do estado de Rondônia, mas várias caravanas estão vindo participar com a gente. Que bacana, olha só, a programação do Seja Ouvim inicia hoje na quarta-feira, abertura às 19 horas, estará conosco ministrando a palavra de Deus o pastor Ângelo Galvão. Ele vai estar também amanhã na quinta-feira, às 8h30 da manhã tem início o momento, o segundo momento às 19 horas, o pastor Ângelo Galvão. Na sexta-feira, às 19 horas, o pastor Ângelo Galvão. No sábado, nós teremos conosco aqui o pastor Cláudio Gama, outro pastor e abençoado também. Ele vai estar conosco, o evento vai iniciar a partir das 19 horas. No domingo, a partir das 8h30 e também a partir das 5h30 da tarde. Bom, gente, vai ter muita coisa. Vamos ter também uma peça de Paulo e Silas. A gente vai estar demonstrando a história de Paulo e Silas na quinta-feira amanhã. E no sábado, nós vamos ter a participação de jovens de toda a Almadical, de toda a Unadec com o Jogal. E está ficando bonito, viu, Jasô? É isso aí mesmo, Diego. Como você já disse, várias caravanas estão chegando. Quinta-feira estará a partir das 7h também, juntamente com a gente, muitas pessoas. E nós estaremos fazendo a apresentação, como o Diego Maia já disse, Paulo e Silas. E é bom que você participe. É bom que a população participe juntamente com a gente da igreja, para que nós possamos se alegrar na presença de Deus, Diego Maia. Muito bem. Então, a gente quer enfatizar mais uma vez o seguinte. Jasô, toda a comunidade está sendo convidada para participar. Ah, não é só jovens que vão participar. Você, de várias idades. Você, meu amigo, criança, adulto, enfim. Pode ir lá. Todos são bem-vindos. Diego Maia, não tem dessa de classe de pessoa. É do adolescente ao adulto. Do adulto à faixa etária mais idosa. Você pode participar juntamente com a gente, sem nenhum problema. E você vai ser muito bem atendido, tá? Muito bem atendido mesmo. Tem um lugarzinho especial para você. Você, Madeirão, vai estar recebendo o Sejovinha ali na Avenida Belo Horizonte. Todos estão sendo convidados. Ah, mas eu quero comprar essa camiseta. E eu estou vestindo agora a azul. Vai estar lá a venda camiseta. Essa camiseta aqui com temas santificados para servir. No valor, gente, é muito barato, viu? Porque a gente não obtém muito lucro. A gente está fazendo isso para a obra de Deus. Apenas R$ 25,00 essa camiseta azul. E tem a sua, que o Jazubi está aqui. É uma cinza, né, Jazubi? É isso aí mesmo. Você também pode estar adquirindo ali na Semadeirão, na Avenida Belo Horizonte, essa camiseta cinza com a qual eu estou vestido, com essa cruz vermelha, por apenas R$ 20,00. Não perca, tá? Olha, eu tenho certeza que Cacual vai ser impactada nesses próximos dias. Eu creio que a presença de Deus estará no 22º, seja ouvindo. Nós vamos sentir a muita presença de Deus. E a gente quer enfatizar o seguinte. O objetivo desse evento é ganhar almas para Jesus, né, Jazubi? É isso aí, Diego. Ganhar almas que é o que a gente se importa. Ganhar almas para o reino de Deus e falar do amor dEle, que Ele ama, que Ele ainda salva, que Ele ainda cura e que breve Ele voltará para buscar a tua igreja. Você é o nosso convidado. Não perca, inicia hoje, nesta quarta-feira, dia 14, o 22º Seja Ouvim, em Cacual. Dia 14, vai até o domingo, dia 18. Convide aí todos os seus familiares, o seu parente, o seu amigo. Não deixe de participar do 22º Seja Ouvim, Jazubi. Não perca, 22º Seja Ouvim. Hoje, a partir das 7 horas, dia 14, você é o nosso convidado especial. E tenha certeza que Deus tem uma palavra para o seu coração. 22º Seja Ouvim, santificados para servir.